Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurisado, aqui é o Spray. Tirei esse vídeo com a data de um pra vocês, mais um gameplay de Forza Motorsport 7. Aqui no canal, os pitão pilotando no volante, no Logitech G29, jogando no PC com o gráfico tudo no Ultra. Show de pola, show de pelota. E nesse vídeo, trazendo mais um carro da Hot Wheels, do pacote de carros do cinquentenário, dos 50 anos da Hot Wheels. Semana passada, eu trouxe o Bone Shaker e perguntei para vocês, querem ver o Twin Mill? É óbvio que se expiraram, apoiaram e eu já trouxe o Twin Mill, acho que nos outros Forza, no Horizon 3. Não sei se veio no Motorsport 6. Eu só sei que hoje é dia do Twin Mill, versão especial dos 50 anos, preto fosco com dourado. Olha isso, cara, os dois motores com as tampas douradas, os escapes dourados. Épico. Nesse vídeo, então, de Forza Motorsport 7, o pitão de Twin Mill em Yas Marina. Então, fica ligado, vamos abrir ele aqui. Esse jeito que ele abre é muito fera, abre para trás, né? Parece um canopy de um caça, de um avião caça, né? Aquela tampa da cabine que se chama canopy em inglês, eu nunca lembro o nome em português. Abre assim, né? O volante, as peças douradas ali dentro, os detalhes. O banco todo de couro, tramado, Hot Wheels. Os detalhes, cara, está espetacular esse pacote de carros. Vamos voltar aqui. Como eu disse para vocês, estamos em Yas Marina. 5,5 km, 3 voltas. Como a pista é um pouquinho maior, eu coloquei para 3 voltas. E as configurações, galera, preciso dizer, as mesmas de todos os carros da Hot Wheels. Sem, sem controle, sem ABS, sem controle de tração, sem controle de estabilidade, câmbio manual com embreagem. E a dificuldade é profissional, nível profissional. É isso aí. Vamos embora, né, velho? As configurações que eu fiz com os outros carros da Hot Wheels. Tudo o mais mínimo de assistência possível, né? Sem assistências, na verdade. Meu Deus, cara. Ó. O bagulho é brutal. Brutal. Espitão de 3.000, ó. Ai, cada curva vai ser um terror. Cada curva vai ser um terror. E lembrando que você gosta de espetão. Ai, meu Deus, sai para lá, filho. Gosta dos pitão? Clica no dedão. Deixa teu like no vídeo aí. E o joinha é mega importante. E o time esquecido que a primeira pessoa é impossível de andar. Like no vídeo e te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações de vídeos novos. Pera aí. Ah, cabelazinha do capô, ó. Curva é um problema, galera. A compensação A reta do Twin Mill é assim, ó. Vamos ver. Olha só isso. 220, 250. 260, 280. 300 e pouco arreguei, ó. Tem que ter uma curva bem fechada. Car... O que vocês me pedem, galera, que eu não trago, hein? Cara, ele é muito forte. Eu tenho a sensação que ele vai escapar a qualquer momento, meu. Tem que frear antes das marcações, ó. Antes dos 200 metros. Ó, 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 ó. Mesmo assim, fui freando muito... Fui freando muito leve. Ó, ó, ó. Ai, quase que escapa. Sorte que tem essa camerazinha do capô, galera. Por que que tu não vai de terceira pessoa, espetando? Terceira pessoa de volante não dá... Não, não, não é legal, galera. O cara perde as referências, saca? E é ruim correr sem referência. Essa aqui do capô dá pro cara se divertir legal. Cara, eu tô usando meio acelerador ou nem isso. Dá uma olhada do lado do meu velocímetro ali, ó. Tem uma barrinha azul. Aquilo ali é o quanto eu tô acelerando. É o quanto eu tô usando o acelerador, ó. E a barrinha vermelha é o quanto eu estou freando, né? Tem que ter bastante paciência pra pilotar ele, mano. Vou trocar aqui um pouquinho a câmera. Não sei o que vocês gostam de ver, ó. Nossa, passei a terceira ali. A sensação é que ele ia escapar. Nível de concentração tá... Blaster! Blaster! Sentindo o máximo da pista, o grip. Depois da atualização do Forza Motorsport 7 melhorou muito o volante, velho. Eu acho que antes da atualização não ia dar pra segurar esse Twin Meal aqui de volante. Às vezes tu não sentia algumas coisas da pista, né? Agora tá sentindo bem mais, ó. Tá uma delícia! Vamos que vamos. Aproveitar a reta. Vamos abrir um pouquinho do protótipo aí. Tá de pau, hein? Ó! Vou se afrear aqui, ó. Ó, ó! O que adiantou? Nada! Virei passageiro dentro do carro, meu. Virei passageiro dentro do carro, galera. Sem ABS. A roda blocou, né? A roda travou com o passar reto. Mas consegui corrigir bem. Aqui sim, ó. Já tinha uns pontos de ataco. O cara tem que botar à frente dele. E só acelerar quando ele estiver com a traseira bem... Quando ele estiver alinhado na pista. Não pode dar acelerador nele se ele estiver... Olha, ó. Se estiver assim de lado como ele tá ali, ó. Se eu acelerar, ele fica girando, velho. Igual o peão da Jiquiti, velho. Ó! Quase escabuli ali! Você tá exagerando? Esse pitinho não é tão difícil assim. É difícil, cara. Tem o jogo aí. Pega o Tui Mil. E faz uma corrida pra tu ver. Ó! O cara vai botar por dentro. Só não me empurra, filho. Só não me empurra. Aproveitei que tinha uma retinha. Só dei uma aceleradinha. Olha o que eu abri dele, velho. Só numa reta. Uma retinha de nada. Vamos pra última volta, galera. Tô empreendendo ainda. Podia acabar agora, hein? Ô, diretor de prova! Ô, diretor de prova! Termina agora pra mim, faz favor! Não. Mais uma volta mesmo. Maldito, o Speed botou três voltas. Galera, é muita atenção aos detalhes, cara. Tu tem que ficar prestando atenção no Force Feedback do volante, cara. Se eu sentir que ele tá escapando, tu tem que corrigir direitinho pro outro lado. Dá uma chamadinha no freio. Ou não. Ou dá uma chamada no acelerador pra corrigir no acelerador. Às vezes o acelerador corrige melhor que o freio, né? Vambora. Vamos abrir. Falou, queridão! Ah, porque... Última volta, Speed. Ah, é a última... Aí, é curva, curva. Oi, oi. Cuidado adiante o quê? Que isso? Que isso? Hashtag aí nos comentários. Eu vi! Eu vi o carro capotado. Eu vi o capotado. Cometam alguma coisa aí. Que isso, meu? Eu achei que eu que tava com a maior dificuldade... Oi, oi, oi. Comecei a frear e ele escapou, velho, pra fora da pista. Eu achei que eu tava com a maior dificuldade aqui, mas eu acho que aquele cidadão ali ficou... Tava um pouquinho mais difícil que eu. O cara capotou uma camionete, né? Era uma camionete, eu acho. Cara, falta pouco pra gente ganhar... Ou entregar a rapadura, galera. Ou eu ganho ou entrego a rapadura. Faltam umas quatro, cinco curvas, hein? Boa, fiz direito. O cara vai botar aí, velho. Não, eu não acredito que o cara vai botar aí. Filho da mãe! O protótipo me passou! Uhul! Eu vou perder a corrida pro protótipo na chegada? Cê é louco, cachoeiro? Cê é louco? Cê é louco? Cê é louco? Ah, não! Eu resolvi acelerar com o carro de lado. Eu resolvi fazer tudo que eu disse que não era pra fazer o vídeo todo. Não pode, não pode. Não pode pegar o Twin Mill e acelerar ele quando ele estiver de lado, cara. Cara, não aceitei a segunda posição. Deixa eu tirar esse óculos agora e me irritei. Esse sou eu sem óculos. Muito diferente, não? Galera! Perdi pro Porsche protótipo e o Corvette. O Corvette me passou ali na sequência. Só porque eu não aceitei a segunda posição. Não pode acelerar o Twin Mill de lado. Mas a corrida foi linda, linda, linda. Eu tava muito no detalhe, sentindo o carro. Essa atualização que veio pro Force Feedback ficou fantástico. E sem dúvida o Twin Mill dos Forza, cara. O Twin Mill é o carro mais difícil que eu já andei, cara. O Twin Mill ele foi feito pra andar na pista laranja. É, nessa pista que tem aí na sala da tua casa. Ou que tu já teve um dia. Na pista da Hot Wheels, né? Que ele fica ali coladinho. Porque em pista da vida real, assim, cara, ele... Por isso que ele é um carro que não existe, né? Na vida real. Claro que fizeram uma versão dele e tal. Mas é um bagulho muito louco. É inconcebível a potência que ele larga, cara. Vocês viram que eu saí ali na frente do cara quando eu pisei no acelerador e o carro rodou. Essa corrida tava linda, linda, linda. Ainda disse, falta pouco. Ou pra eu ganhar ou pra entregar a rapadura. Entreguei, galera. Entreguei. Curzado, vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse gameplay de Forza Motorsport 7 aqui no canal. Mais uma cesta de Forza. Um espitão no volante. Mais um carro da Hot Wheels. Ainda tem outros carros aí, se vocês quiserem, digam nos comentários. E continue apoiando. O apoio de vocês é fantástico. O apoio de vocês é fantástico pro espitão esquecer essa chegada. Então, do like do vídeo. Joinha, né? Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral o vídeo e o canal Speed Corp nas redes sociais que tu tem perfil no Facebook e no Twitter. Curizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Tuimil! O que que aconteceu, Tuimil?